E aí a galera da verdura, ó, a galera de Santa Maria do Rio de Janeiro, sorgar de uma tarradinha assim, duas, dois, aí a tarradinha tá só, bem amarradinha, desampia! Ai, essa se me lembra de me descontar, mas vai esmagar o caminhão, aí, duas, dois, acontece, mas vai longe, ele é, olha, ele descobriu, pra tô aqui, pode 11 de milho, rele dangerous pra mim, olha, beleza! E aídea 123 seu item, ó! É tudo mais pra mim, olha aí! Vai chegar no Alpino, parar, abastecer, tomar um banho... ...e pôr a parada na... ...que nem desuviso... ...na rua... ...não é que é... ...se ele decorou eu não... ...rua... ...esqueci o nome da rua... ...e ele sabe... ...quando eu to lá ele fala... ...chegadinho em casa com sucesso... ...é... ...a gente hoje... ...apar a onda... ...já peguei chuva já... ...peguei chuva... ...saí com chuva lá do... ...batalha... ...bora estamos aí arrochados... ...carrega só sexta-feira... ... amanhã morro o ar condicionado está estragado... ...e... ...eu vou botar a cozinha... ...botar a batalhinha ali que eu arranjei... ...deixa eu ver o que mais... ...e só... ...o pedaço de sopa no cué... ...como é que está o nível assim... ...que tem parou no posto assim... ...só para tirar uma potinha... ...e o nível da dianteira... ...e o nível da batalhinha... ...o da batalhinha... ...que está raspando e está fazendo barulhão... ...o da batalhinha é dura... ...que é um seco... ...e até ficou baixinho... ...o de botar o bigodinho vai ficar bom... ...cafezão piá... ...fezão, fezão... ...poato o dedinho... ...tira mais uma mola e botar na suspensão... Agora ficou bonzinho Esse tempo tinha que chover, né? Pra cagar tudo também, né? Se encontrar Tá bom Tá ruim, mas aí tá bom Amanhã, se Deus quiser, o meteoro desse Vão lá Saldinha todo lá, tentando vocês E o rabão pra colocar O adesivo É o esburico Vocês acham que eu não dou conta de fazer as coisas? Ele mandou o rabão vim abusar aqui Cara, só pra dar tudo, tem que vir O dinheiro é tirar o rabão ainda Olha onde Já pede o parafuso prozinho Sozinho Tá dois parafusinhos Nesse aqui, ó É? É É É Pelo aqui, né? Olha o amarelo Não, meu Não é É oito lá Caramba Que coisa? Tá suando, né? Você tem uma deusivo de lá Aqui de noia, ó Essas coisas de noia Que você se mediu Ué, é verde Isso aqui é uma coisa maior, ó Tá mais gastado Não, mas então, será que não tá funcionando demais? Não, não, tá certo Certo, certo Tem gordão depois que você parou, né? Geralmente os caras emagrecem Não, mandando ele, eu não queria ajudar Aquele dia ele tava... Ah, eu já vou botar aqui É Não, não Você que tava aqui Não, não Não, não Não, era o saldo mesmo Porque tem quatro Não, botar o seu novinho Ah, novinho Então pega Certo 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 Tá perigoso Tá perigoso Quem? Ôzinho Ôzinho Vem cá, manda um salve aquizinho Tá de bom, era? Tudo bom? Tá de bom, morro? Hoje eu tô bom Hoje tá bom Manda os índios trazer um boneco lá pra mim Ah, tá, ózinho Ok Eu tenho mais quatro deles Batocinar um bonecozinho Ó, bota pra mim em cima ali Ó, a porta da felicidade Hoje é bem Tô lá limpando a porta do baú Mas olha, não tá fácil Tu é doido É show tudo, Logas? Aí bate aí, tá pronto Hã? Não bate Tu é doido Não, olha, eu vou desistir disso aí Aí o carro do Logos é de ponta cabeça, né? Por favor Nem dá de ver nada daqui Nem deu diferença Meu Deus Olha o maior calor dentro desse glanelero Vamos abrir essa porta Não, picor não quer dizer O pior é o calorão É, agora fudeu, né? Ah, olha Ai, meu Deus Chega no Nascir Rico em vez de Bonito Também eu quero subir no bagulho com o celular na mão Eita, desgrama Vai conseguir Ah Aí o meu do ovo Aí, ó Vai ficar zero Nem tá dando diferença Depois se meter uma massa de política Nossa Mas eu não vou meter mais de política Você vai doido É, mas dá diferença assim, ó Aí O velho tava branco, ó Mas tá até brilhando Vai dar trabalho Metei o adesivão aqui Aí tá show do Nielo Então, vamos lá Aí vai acontecer Aí vai acontecer